Infelizmente, nós acabamos de receber uma informação muito triste de uma perda de uma morte terrível que acabou sendo anunciada nestas últimas horas, deixando assim sua família e amigos abalados e entristecidos após essa perda tão terrível que infelizmente acabou sendo anunciada. E essa morte, pessoal, aconteceu após um acidente de carro que infelizmente aconteceu. Vários sites de informação, vários sites de notícias acabaram confirmando este falecimento, confirmando esta perda, que foi uma perda bastante significativa que aconteceu. Infelizmente, na hora da batida, acabou morrendo justamente no momento em que a colisão aconteceu. Os familiares, pessoal, não estão acreditando que esta perda foi confirmada, que esta morte acabou infelizmente ocorrendo. No momento do acidente, estava acompanhado com outra pessoa que ficou ferida, foi levado até o hospital, porém, pessoal, somente a pessoa que estava dirigindo foi quem veio a óbito, foi quem veio a falecer. E eu já vou te contar todos os detalhes e vou te revelar quem foi, pessoal, que infelizmente veio a óbito, quem foi que infelizmente veio a perder a sua vida. Eu já trago todos os detalhes desta informação que acabou chegando. Também, pessoal, neste vídeo de hoje temos informações que envolvem diretamente a nossa querida Paola Oliveira, atriz de renome, atriz de sucesso da Rede Globo de televisão. Neste momento, nós recebemos esta informação, nós recebemos esta notícia que acabou sendo anunciada, que acabou sendo confirmada. E eu já vou trazer todos os detalhes desta informação envolvendo o Paola Oliveira, que vem dando muito o que falar, pessoal. Muitas pessoas, através das redes sociais, acabaram, pessoal, comentando sobre Paola Oliveira, o nome dela acabou se tornando um dos assuntos mais comentados no momento, justamente devido a isso que acabou acontecendo, devido a isso que ocorreu envolvendo a famosa. E eu vou te contar o que vem acontecendo com a famosa nestas últimas horas, vou te revelar o que acabou acontecendo para que o nome dela se tornasse um dos assuntos mais comentados. Além disso, nós temos uma informação, nós temos uma notícia que afeta, pessoal, o querido apresentador Otaviano Costa. Neste momento, nós recebemos esta informação, essa notícia que atingiu o ator e também a apresentador, que tem atualmente 51 anos de idade. Chegou, pessoal, nesta segunda-feira, dia 22, esta notícia, pessoal, uma notícia bastante preocupante, uma doença, né? Acabou atingindo o famoso apresentador, o famoso ator e eu já vou te contar os detalhes, pessoal, desta informação, já vou te contar os detalhes desta notícia, que foi uma notícia que pegou a todos de surpresa, né? Ninguém esperava, pessoal, esta informação e esta notícia acabou ganhando manchete nos principais sites de informação. Eu já vou te contar o que vem acontecendo com o nosso querido Otaviano Costa, já trago todos os detalhes desta informação. Antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas notícias, só peço a você que deixe um like, que você se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, o ator e apresentador Otaviano Costa, de 51 anos, postou um vídeo no Instagram nesta segunda-feira, dia 22, para contar aos seus seguidores que passou por uma cirurgia no peito devido a um aneurisma de horta. De acordo com o marido da atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, a condição foi detectada em uma simples ecocardiograma e depois de uma cirurgia com duração de sete horas realizada no último dia 10 de julho no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, ele afirmou que está bem e mais tranquilo. Abre aspas, agora é viver a vida plenamente sem risco nenhum, só acompanhar, explicou o famoso. Otaviano Costa contou que o avanço da condição estava colocando sua vida em risco. Abre aspas, eu estava com o aneurisma da horta, ascendente torácea, em um nível muito perigoso, que em qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, poderia ter rompimento na minha horta e assim seria irreversível, esclareceu ele. Segundo especialistas da Rede DOR, a horta é a principal veia do corpo humano. Ela sai do coração e passa por boa parte do torso do paciente, cruzando as áreas do tórax e do abdômen. Quando, por algum motivo, a porção da artéria aorta, localizada na região do abdômen, sofre uma dilatação, ficando maior do que o diâmetro do restante da veia, o paciente recebe o diagnóstico de aneurisma da horta torácea. Esse aneurisma pode causar um enfraquecimento nas paredes da artéria, conforme o coração do paciente bate. Aí a pressão do sangue causa enfraquecimento que desencadeia uma ruptura da artéria da horta. Por isso, aneurisma da horta torácea pode trazer graves riscos à vida do paciente. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo Otaviano Costa? Deixe sua opinião abaixo e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, a atriz Paula Oliveira surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos no Instagram em que aparece sem maquiagem, revelando sua beleza natural. As imagens tiradas em cenários ao ar livre e sob luz do sol levantaram discussões entre os fãs sobre o melasma, uma condição de pele que afeta muitas mulheres. Nas fotos, Paula surgem momentos de descontração ao lado do namorado, sambista Diogo Nogueira. Em uma das imagens, é possível ver claramente as manchas melasma na região do busto da atriz, o que gerou uma onda de curiosidade e apoio entre os seguidores. O melasma é uma condição relativamente desconhecida para muitas pessoas, mas já foi enfrentada por outras celebridades como Grazi Massaferi e Cleopires. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dematologia, cerca de 35% das mulheres brasileiras são afetadas por esta condição de pele, que se manifesta por manchas escuras, geralmente no rosto, mas que podem atingir outras regiões do corpo. Esta condição pode surgir durante a gravidez ou devido à exposição excessiva ao sol, sendo bastante comum no Brasil. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? É válido destacar que Paola Oliveira, pessoal, ainda não se manifestou sobre este problema que ela vem enfrentando. Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de Notícias UOL, a filha de um vereador morreu após bater o carro que dirigia na madrugada de sábado, dia 20, em Santa Helena de Goiás. Mariane Branquinho Vieira, mota de 17 anos, colidiu o veículo contra uma árvore. O acidente ocorreu na Avenida Joaquim Ferreira de Mendonça, no centro do município. Com uma batida, o adolescente morreu na hora. Eu deixo aqui, pessoal, os nossos sentimentos. Com uma batida, o adolescente morreu na vida.